O que é o Geobreak? Sinceramente mesmo, porque se eu não falar de outras coisas, o meu canal vai ficar parado. Como vocês veem, tem um mês que eu não gravo vídeo. A última vez que eu gravei foi no dia 11 de abril, certo? Então, nos dias 10 de maio, amanhã faria um mês que eu não posto vídeo. Vocês sabem por causa de que aí? Ô gente, é o seguinte, comunidade do Geobreak tá toda parada. Não se tem notícia. Vocês veem muita notícia em canal de clickbait aí, né? No Geoiznau lá, Crackle Device, lá do outro lá. Aí daquele também do mexicano lá também, como é que chama aquela... É o chileno lá, o Antônio. Lá vocês encontram, certo? Mas muita mentirada também, entendeu? Vamos lá, gente. Primeiro, antes de eu falar desse caso aqui, que é um pouco assim... Polêmico, mas ao mesmo tempo que não é, temos uma coisa pra falar com vocês. Primeiro, quem tá com a OS 17 esperando o Geobreak, que aí já subiu pro 17.5 que tá atual na praça, vai ficar sem Geobreak final do ano. Primeira coisa que eu tenho que falar é isso. Por causa de que até então, até na data desse vídeo aqui, ó, 10 de maio. Ou seja, falta junho, julho, agosto e setembro só. Porque em outubro a Apple já vem aí com o lançamento novo aí, né? Inclusive até a Apple já marcou aí pro mês que vem agora a WWDC 2024, né? Então, aí falta poucos meses, 4 meses só, até chegar aí em outubro, praticamente 5 meses, né? Outubro é mês 10, né? A gente tá no mês 5. Falta poucos meses pra sair alguma notícia de Geobreak, alguma coisa, junto com o lançamento aí do AOS 18, certo? E as notícias que temos até a data atual de Geobreak de suporte é até o 17.4.1, certo, gente? Quem foi pro 17.5 aí, olha, eu já falo que se quiser ficar nessa versão aguardando, é uma boa, certo? Porque eu não vou falar que não vai ter porque eu não sou profeta pra lembrar lá na frente, certo? Pra ver o futuro. Mas eu falo, quem já atualizou pro 17.5 já deu um tiro no pé, certo? Que a possibilidade de ter Geobreak pra galera aí com a OS 17.5 pra mais é assim. Vamos botar 33% de chance, é um terço, certo? Agora, quem tá do 17.4.1 pra baixo, a possibilidade é bem grande, certo? 17.4 e 17.4.1, a chance ali já é de uns 80%. Agora, quem tá do 17.3.1 pra baixo, a chance é 100%, certo, gente? É o que eu posso falar por enquanto, até a data aqui de agora. Pode ser que no futuro saia alguma novidade aí com o Geobreak pra 17.5, pode ser. Mas até o momento, gente, tá um mês aí sem nenhuma novidade de Geobreak acima do 17.4 e 17.4.1, certo, gente? Então, fica bem detalhado isso aí. Segunda coisa que eu tenho que falar com vocês. Quem é dono de Checkmate, assim como eu? O que é Checkmate? A9, A10 e A11. No atual iOS 16 e atual iOS 17. Ou lá no iOS 15, 14, 13 e 12. Quem é dono de A6 para cima até o A8, A8S. Saiu uma ferramenta essa semana aí pra vocês, certo, gente? Chama Skynet Ultra Geobreak. Eu já soltei isso aí no grupo antes de ontem, certo? No grupo que eu tenho de usuários pro ali e tudo. O grupo também eu tava meio parado também, né, gente? Porque se não tem novidade, eu não tenho o que ficar falando. E se a galera não me pergunta dúvida lá, eu não respondo, né? Então, o Skynet Ultra, gente, o que que é? Ele tá na atual versão 1.6 e tem a versão 1.5. Quem quiser o link de download desses camaradas, eu vou deixar lá no grupo do Telegram, certo? Eu vou deixar o link embaixo na descrição do grupo, certo? Pra vocês irem lá e pegarem esse link. Porque pra evitar problemas aqui com diretrizes do YouTube, certo? Eu deixo do grupo lá. Quem quiser, entra lá e depois pega ao final desse vídeo. O Skynet Ultra, gente, ele... Ele é como se fosse um emulador, só que para o Windows, certo? Ele não é um emulador. Ele, na verdade, é uma ferramenta de Geobreak. É um executável, um EXE, certo? Só que ao mesmo tempo que ele é um executável, ele é uma ferramenta de Geobreak que faz Geobreak rootless, certo? Em todos os aparelhos que são de Checkmate, ou seja, A8, A6, A5, A6, A7, A8, A8X, A9, A10, A10X e A11, certo? Ou seja, compatíveis com CheckRain e Pelerain, certo? Vai fazer Geobreak rootless no aparelho de vocês. Na versão 1.5 faz Geobreak com qualquer versão do iOS, desde o iOS 12.0 até o 16.x. Ou seja, qualquer versão do iOS 12 ao iOS 16. E quem tem aparelho Checkmate aí que tá no iOS 17 hoje, que são poucos, certo? Tem o Skynet Ultra versão 1.6 que faz Geobreak na galera aí com o iOS 17. O que que acontece, gente? Ele é a mesma base do Pelerain, certo? Ele instala Pelerain e CheckRain nos aparelhos mais antigos Checkmate, certo? Só que a única vantagem que ele tem contra o RIN RAN, que é o mais antigo aí, né? Instalador de Geobreak é que o RIN RAN dá muito problema. Inclusive dava no meu iPad 5 aqui o problema de sempre o processo descontinuar quanto botava o aparelho DFU. Não sei o que acontece que o Windows não conseguia ler meu aparelho DFU e o RIN RAN parava. Agora tem esse Skynet Ultra versão 1.5 e versão 1.6, que é um alternativo ao Pelerain do RIN RAN do computador sem a necessidade de pendrive botável, sem a necessidade de ter Linux, certo? Só que, porém, tem uma desvantagem que eu não consegui testar pra trazer pra vocês aqui, né? Mostrando ele à tona. Porque o meu computador, né? O meu Samsung RV415, ele não é compatível com o Microsoft NetformaWalk 472 e 481. Que são essenciais ter esses dois NetformaWalks instalados no seu computador pra esse Skynet Ultra funcionar. Senão ele não funciona. Então, lamentavelmente, eu não posso trazer pra vocês. Só que, gente, o que tem de novidade no Reddit de pessoas falando muito bem dessa ferramenta nova em comparação ao RIN RAN, que ele tá rodando liso. Por causa de quê? Porque ele trouxe... Os desenvolvedores desse Skynet, gente, trouxeram para o Windows certos executáveis das ferramentas mais importantes pro Pelerain funcionar no Linux, né? Que é o Gaster, o LibMobileDevice e o SBMux. Vocês vão ver dentro da pasta do Skynet Ultra, certo? Que tem o SBMux de .exe, o Gaster.exe e o iMobileDevice.exe. Eles conseguiram converter do Linux para o Windows esses três camaradas que são essenciais para o funcionamento do Pelerain. Por isso, esses Skynet Ultra, certo, gente? Versão 1.5 até a OS16 e versão 1.6 para quem tá no OS17 dizem que tá show de bola. E visto do seu anterior RIN RAN, certo, gente? E agora vamos aqui aos detalhes. Apple contratou um ex-desenvolvedor de Geobreak, a Coolstar. E junto com isso, lançou seu próprio aplicativo de Geobreak como código aberto. Como assim? Quem lê essa mensagem aqui, gente, no Santa Lab, pensa que a Apple liberou um aplicativo de Geobreak como código aberto. Não. A Coolstar liberou todas, todos os códigos fontes como código aberto de todas as tweaks que ela lançou até aqui, antes da Apple contratar ela. Lá no seu GitHub oficial também vai estar também no grupo, na descrição desse vídeo. Certo, gente? Vocês entram lá, vocês vão ver 220 projetos da Coolstar. E todos eles são códigos fontes das suas tweaks originais do Geobreak. Certo, gente? E a Coolstar, pra quem não lembra, é a papagaio de navio da OS15, o Cheyote. Que a mulherzinha ficou enrolando pra ver se o One Cover da época do OS15 saía pra ela clonar o One Cover como Cheyote, né? Fez um papelão aí o One Cover, como não saiu, ela também não soltou o Cheyote dela. Só que teve a redenção no OS14.8.1, que muitos aparelhos não tinham Geobreak até o ano passado. E veio a Coolstar e soltou, né? É o... Deixa eu tentar lembrar o Taurine, né? Versão 1.1.6, fazendo Geobreak em todos os aparelhos que não eram compatíveis, né? Com o Geobreak do OS14.8.1 e veio a Coolstar e soltou. Só que antes de ontem, certo? No dia 8, certo? Foi afirmado também em todas as redes que sim, a moça da Coolstar aceitou por definitivo a contratação da Apple. Ou seja, agora a Coolstar, nessa mulherzinha aí, não trabalha mais em prol da comunidade Geobreak, mas para em prol da comunidade do iOS. E algumas tweaks do passado que ela teve, participações que foram muito fundamentais para nós, por exemplo, eu lembro de duas aqui que não fala nesse site aqui, que é o Activator. Então vocês falam, ah, não, mas a Activator não era da Coolstar, mas ela teve participação no projeto do Activator. Então vocês forem olhar lá nos 220 repositórios que ela soltou lá, público, os código-fonte, vocês vão ver o código-fonte do Activator lá. O porquê que isso é bom, gente? Porque ela soltando o código-fonte, os caras, os desenvolvedores do Geobreak mais atuais, se quiser pegar o código-fonte do Activator e atualizar ele, para no futuro funcionar com a OS15, 16 e 17, já que ele morreu lá embaixo no iOS 12 e no iOS 13.3, seria uma boa. Então vai ser muito útil aí para a galera, os caras aí do Geobreak que quiser trabalhar nesses códigos-fonte, pegar essas tweaks e trazer para a gente aí no futuro, quem sabe, né, gente? Só que também, como a Coolstar agora trabalha com a Apple, a Apple agora é dona, certo? Desses monte de tweaks aqui que está falando da Coolstar, certo? Porque a Coolstar soltou os códigos-fonte no seu GitHub, certo? Com o DR, direitos de imagem removidos e autorais, certo? Mas aí a Apple agora é dona dessas tweaks todas aqui. Como assim ela é dona dessas tweaks que estão listadas aí? Muito simples, no futuro iOS 18 e iOS 19, a gente vai ter as funções dessas tweaks dentro do nosso honorável iOS nativo. Vocês falam, é possível? Sim! Por exemplo, gente, lá atrás, lá no iOS 5 e 6, eu precisava, todo mundo precisava de Geobreak, se queria fazer vídeo para o YouTube, quem era do iOS, porque a gente dependia do Display Recorder. Hoje não, a Apple dentro da central de controle dela já tem o aplicativo câmera aí filmando, certo? Voz e vídeo aí para a gente soltar os vídeos no YouTube. Então, esse camarada aqui no passado, que hoje é possível na central de controle, era função de uma tweak Geobreak no passado, que chamava Display Recorder. Como também a central de aplicativos abertos segundo plano do nosso aparelho, antigamente era só uma telinha ali com os nomes dos aplicativos, a gente ia fechando. Mas no passado isso era possível, né? mostrar todos os aplicativos abertos segundo plano, né? Bonitinhos. Com a tweak... Quer que não? Deixa eu tentar lembrar aqui. Qual a tweak chamada... Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Acho que era Shuffly, não sei. Shuffly não. Tinha outro nome. Esqueci agora, certo? Mas também a gente conseguia, através dessa tweak, ver todo o que estava aberto segundo plano e aonde o aplicativo estava aberto, né? Como também no passado, no iOS 5.1.1, os iPads 1 e 2 não tinham assistente de voz da Apple, a Siri. E eu, como eu tive iPad 2 na época, tinha uma tweak do Geobreak, que na época chamava Spire, que botava a Siri nativa do iOS nos iPads 1 e 2, que não era compatível com assistente de voz da Apple. E eu usei pra caramba, certo? O Spire, como também tinha o Belfry, que trazia para donos de iPads os aplicativos que já tinha pro iPhone na época e hoje já tem também dentro do iOS, que são os aplicativos originais da Apple. É o Bolsa de Valores, o Compasso, a Bússola e a Calculadora. Esses aí tinham nos iPhones na época e nos iPads não tinha. Aí vinha o Belfry trazendo isso tudo, certo, gente? Então, como a Apple já pegou muita função do Geobreak no passado e trouxe para os seus iOS atuais nativos, por exemplo, o próprio iOS versão noturna, né? O tema escuro. Era um Geobreak, uma tweak do Geobreak no passado que tinha uma lua, esqueci o nome dele, né? Deixa eu ver aqui, era Good Moon, alguma coisa assim, certo? Então, aí também veio, depois do iOS 8 para cá, a Apple botou também como uma ferramenta original do sistema dela. Então, gente, a ventana que foi do iOS 8 e 14, vocês falam, então, quais são as funções das tweaks? Gente, eu não lembro, certo? Essas tweaks que eu nem parei para pesquisar porque não adianta eu pesquisar coisa que eu não tive no meu aparelho, certo? Mas quem já foi dono e quem já usou essas tweaks que eu vou falar aqui agora? A ventana, do iOS 8 ao 14, Classic Folders, do iOS 13 ao 14, Classic Folders 2, do iOS 7 ao 12, e 3D Switcher, né? Que mostrava as ferramentas da Apple em 3D, com Geobreak, né? Que durou do iOS 7 ao 12, o Classic Lock Screen, do iOS 7 ao 9, o Anemone 3, do iOS 11 ao 13, ou aplicativos de configurações do Anemona, certo? E extensões da Anemona também, aqui, ó, com o Activator, né? Que é o Anemone 3 extensões opcionais, no futuro vai ter essas mesmas características dessas tweaks dentro do iOS original. Por causa de quê? Porque o dono delas, que é a Q, está agora, trabalha para a Apple. E ela vai desenvolver, como ela não pode desenvolver Geobreak dentro da Apple, ela vai pegar funções, certo? De tweaks dela do passado, classificamente essas que estão falando aqui, certo? E vai trazer dentro aí de, com parcerias com a Apple, vai trazer aí como ferramentas originais do sistema iOS no futuro, certo, gente? Mais uma vez falando com vocês também, certo? Que no futuro o Geobreak vai ficar em desuso, né, gente? Como eu falei no ano passado, em outubro, talvez o Geobreak do iOS 17 agora seria sideload. Apenas isso, instalação de IPA. Só que não, parece que os caras do Geobreak ainda esse ano estão querendo trazer Cileo, né, com instalação de tweaks, mas talvez no iOS 18 e iOS 19 no futuro isso já não seja mais possível. E também, como eu estou falando, como muitas ferramentas do Geobreak vão vir dentro da... como ferramentas de padronizar, né, de... da suporte, né, de customização no aparelho nosso original sem Geobreak no futuro, aí o Geobreak vai ficar em desuso, até porque a OS 1670 agora, é... Flex 3 parou de funcionar. Ou seja, a galerinha que gosta de Flex e for para o S17, ou subir para o 1671, até o 1676 que está na praça, 1677, já não é mais compatível com Flex 3, certo? Simplesmente crasha e não abre mais, né? Então, Flex já morreu também no ano que vem, né? Então, quer dizer, aí que só é bom para mim agora no momento. Falei isso do Grupo, andei lá para o Kappa e para a galera lá. Falei, gente, Geobreak para mim no momento só vai ser útil ainda no futuro se continuar assim. Por causa do Fuse File Manager para mim ter acesso a minhas pastas no meu sistema. Por causa do Troy Story que instala tudo que isso no futuro não vai ser mais necessário, por causa que está aí já o que eu falei para vocês no último vídeo aí, o Cileo, né? O Cileo, o Cileo não, o... O Out Story, né, lá da União Europeia agora, com apenas centavos aí de ouro aí ao ano, certo? E é isso, estamos juntos e também, né, por causa também do iCleaner Pro que permite que a gente limpe a memória inútil do sistema. Agora, se a Apple no futuro trazer essas três ferramentas para dentro do seu iOS, acabou, cara. Ou usar Geobreak para quê? Certo, gente? Então, Geobreak cada vez mais que passa o tempo, mais difícil ele fica de se fazer e o iOS está se modernizando tanto a ponto que no futuro o Geobreak vai ser obsoleto, certo, gente? E aí, o que que acontece? A Yaku está falando aqui, ó, no dia, né, deixa eu ver quanto foi isso aqui, no dia 5 agora, seja, 5 dias atrás, às 13h14 da tarde do dia 5 de maio, nem lembro que dia que foi isso, né, acho que foi domingo ou segunda, não sei, ela falou que agora ela é definitiva uma Apple Employer, ou seja, uma trabalhadora da Apple. Certo, gente? E depois também, o que que está falando aqui também, aqui não, mas no Reddit, é que a galera do Geobreak está preocupada. Agora que a Kui está, ela está trabalhando para a Apple e tudo que é da Kui está agora é de direito da Apple, a galera está vendo, está pensativa se no iOS 17, a gente vai continuar tendo o Cileo como distribuidor de Twink do Geobreak ou se vai ser o Zebra. Por causa de que, gente, o Cileo é da Kui está também. Aí o Kappa até me mandou um áudio ontem falando que a Kui está é uma das donas do Cileo, mas ela não é totalmente 100% dona. Mas se a Apple encrencar, certo, o Cileo não vai poder ser mais no Geobreak, né, porque agora a Apple é detenta de tudo da Kui está. E o Cileo, como vocês sabem, é de autoria da Kui está, pelo menos ali nos direitos autorais. Como vocês veem, Cileo vai Kui está, né, a gente vê aí na comunidade. Mas se a Apple encher o saco com o Cileo, né, com ferramenta de Geobreak, aí a gente vai ter Geobreak com o Zebra, certo? Que é até um gerenciador de pacote legal, o Zebra também. Eu gosto do Zebra, certo, gente? E depois, compatível com o Zebra também, se o Cileo sair da jogada junto com o Cidia, que já está passada há muito tempo, temos ainda três, a BPTAP e Stellar 5, o Zebra e o Cileo, certo, gente? Então a gente ainda não vai faltar ferramenta para Geobreak aí nesse momento não, certo? E aí também, né, que eles desenvolveram também Geobreaks no passado como Electra, iOS 12, Chimera, iOS 13, né, Odyssey e Taurine nos iOS 14, 15, né, e no 14.8.1 também. Então aí ela já teve já a fama dela na comunidade, certo, gente? E aí está falando, né, que, né, que ela... Espera aí, vamos ver, que ele também é um desenvolvedor, embora esteja meio retirando o desenvolvimento do Geobreaks, é que a mulher da Cuistar que está falando, certo? Há cerca de um ano. Não exagero dizer que o atual ambiente de Geobreaks é baseado nessa conquista. Gostaria de agradecer ao senhor Cuistar, ou seja, a senhora da Cuistar, né, e desejar-lhe sucesso na Apple no futuro. Ou seja, a Cuistar, gente, a desenvolvedora da Cuistar agora, ela trabalha para a Apple, assim como o Linus Reis, né, desenvolvedor do Fugo 14 no passado, né, e satisfador de saco do Fugo 15 que teve que ser o Opa 334 para desenvolver, né, para continuar dando aí suporte para a galera, porque ele largou a mão para a Apple em pleno desenvolvimento do Fugo 15, né, o Linus Reis, e agora veio também, né, como o Kappa falou ontem, tem os cabeça-chefe também lá atrás do Shaq Rain também, e agora a Cuistar agora fechando as portas e indo para a Apple. Para mim, gente, a Cuistar já está indo tarde, porque é papagaio de navio desde que ela ferrou a galera com o She-Watt no AOS 15, e eu comecei a descer o sarrafo dela aqui no meu canal, vocês sabem disso, eu não gosto mais dessa mulher, mas se ela vai trazer ferramenta de jailbreak dela futuro, certo, para ser personalização original dentro da Apple sem a gente precisar de jailbreak, gente, é muito bem-vinda, certo, é muito bem-vinda. Então, para mim, foi uma coisa boa, né, já que ela não vai ajudar mais em nada no jailbreak, já não estava ajudando há muito tempo, agora ela vai ajudar a gente sem o jailbreak no futuro AOS da vida, AOS 17, AOS 18, AOS 17, não, AOS 18, 19 e 20 agora no futuro, certo? Então teremos mais funções de tweaks mais ainda dentro da... no futuro dentro do nosso iOS, certo, gente? E aí a gente fica de boa, né? Então trazendo essas três novidades para vocês, então novidade de novo, Skynet Ultra, novo jailbreak aí de checkmate para o Windows sem a necessidade USB e sem Linux, certo, e muito mais estável agora. Teve também a novidade também, deixa eu ver se eu lembro aqui, ah, teve outra também que eu não falei, certo, gente? Teve outra. Também teve agora também, no mês passado agora, para ser mais exato, dia 1º de maio, aliás, foi 9 dias atrás, saiu esse Check Rover Story, certo? Vou deixar o link também do download do IPA desse camarada também lá no grupo que eu vou deixar no... no Telegram, na descrição desse vídeo, certo, gente? O link que eu vou deixar não é do meu grupo para conversa, é apenas onde vocês vão pegar os links dos meus vídeos do canal, certo? Esses links polêmicos aí que pode ter algum problema diretriz com o YouTube, né? Para não dar nenhum problema, vou soltar lá no grupo que aí não tem como a galera encher muito o saco, né? Aí também tem esse Check Rover Story, né? Que ele instala aplicativos pelo Troll Story, se você estiver, tem o Social Media, certo? Aplicativos de mídias sociais aí modificados, tem jogos aí com hacks modificados, certo? E tudo, e tem aplicativos também com suas versões Pro também abertas, certo, gente? Vocês falam assim, onde que eu consigo isso? Ô, gente, Só procurar por Check Over Story na internet, certo? Check Over, o Over é um zero, certo, gente? Check Over Story. Mas se vocês quiserem, vão lá no grupo, que eu vou soltar o link desse camarada lá também, certo, gente? E aí vocês podem, se você tiver Troll Story, vocês podem mandar abrir direto no Troll Story, ou se vocês não tiver Troll Story e não tiver GeoBreak, vocês podem pegar o meu certificado aí anti-revoque, instalar o Essign e instalar esse Check Over Story pelo Essign, certo? E tudo que vocês vão instalar por ele, vocês mandam abrir pelo Essign e instalar no aparelho, certo, gente? E olha, vou falar uma coisa, eu tô gostando, viu que esse Fallout Shelter que eu tô jogando aqui, um joguinho besta aí de fim do mundo, né? Tá com tudo infinito nele, e eu o instalei por esse camarada aqui, certo, gente? Então fica essa novidade pra vocês também que gostam, certo? E amanhã, gente, sem falta eu trago um vídeo, e vai ser um vídeo que eu provavelmente não vou pedir monetização no YouTube por ele, por causa de que vai ser polêmicozinho. Vou trazer todos os aplicativos banidos pela Apple da App Store, quais as suas funções, o porquê que eles foram banidos, e vou falar também de atuais aplicativos que foram banidos no passado, que são muito controversos e estão hoje dentro da App Store pra download, se vocês quiserem, certo, gente? Então esse vídeo eu vou trazer amanhã. E como tem muita polêmica envolvida, como, né, gore, como arma, esses negócios, eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu não vou poder pedir monetização no YouTube por ele, e ainda vou ter que botar lá nas regras de upload de vídeo, que ali tem caracteres que podem ser chocantes para a maioria do público. Então o YouTube vai meter uma taxa mais 18 nesse vídeo, certo, e só maiores de idade poderão ver, né? Então aí não vai ter monetização nele, provavelmente, mas eu já tô aqui checando já as novidades, certo? Tô indo correndo atrás dos ícones dos aplicativos, que tem uns aí, igual o Baby Shaker, eu não vou dar muito spoiler agora não, mas tem uns aí que é dificílimo achar o ícone deles na internet, gente. Vocês procuram e não acham nada. Tô correndo atrás, certo? Tô pesquisando para trazer esse vídeo amanhã para vocês, certo, gente? Então eu vou parar aí as novidades, certo? Amanhã eu trago o vídeo, amanhã é sábado, aí na terça eu trago o outro, vou começar a fazer vídeo. Só que agora, já que GeoBreak não tem muita notícia, é aquilo que eu falei no mês passado, no último vídeo que eu falei aqui. Vou começar a falar de iOS nativo, certo, gente? Estamos aí. Abraços a todos, espero que esteja entendido, espero que gostem das novidades, e até a próxima, se Deus quiser, gente. Parando o vídeo por aqui.